Que bonita é Maria, que bonita Que graça a Maria tem Como ela no cabelo põe a fita Como ela não sabe pôr ninguém Tão bonito no cabelo aquela fita Mal morre a noite, ainda não deixa o dia Já dá fonte Vem Maria, lá vai Maria Lá está d'água na cabeça Ai Maria, ai Maria Quando desce mal amanhã se avizinha Mil olhos a vão seguindo E o sol mais fechado e a tardinha Mil bocas a Maria vai ouvir Pobrecinho, mas tem porte de rainha Mal morre a noite, ainda não deixa o dia Já dá fonte Vem Maria, lá vai Maria Lá está d'água na cabeça Ai Maria, ai Maria Mal morre a noite, ainda não deixa o dia Já dá fonte Vem Maria, lá vai Maria Lá está d'água na cabeça Ai Maria, ai Maria